Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estejam vendo esse vídeo. Sou o professor André Henrique, o administrador do grupo, e esse vídeo que eu estou fazendo, deixando para vocês, é uma forma de agradecimento por esse ano que se encerra. Esperamos que o ano que vem seja um ano de transformação, de aprendizagem, como sempre. Esse ano que termina foi um ano de superação. Cada um sabe onde o calo apertou, como se fala. E esse ano, 2020, temos projetos para o espaço. Espero que em 2021 eu consiga fazer essas transformações, algumas. E essas transformações são dicas que eu recebo de muitos de vocês. Muitas dicas, além de dicas, conselhos, divulgação de vagas. Queria agradecer a todos que participam, que me mandam lá pelas mensagens, alguns pelo zap. oportunidades para divulgar no grupo. Da mesma forma também, não existe só esse grupo. Agradecer a todos aqueles outros grupos, que eu também faço parte. E eu sei que muitos desses administradores, outros grupos também fazem parte desse grupo aqui também. Eu não pedi autorização para eles, então não vou falar o nome deles. Mas eu queria agradecer muito pelo espaço de vocês, por essa ferramenta incrível, que sempre está aqui para ajudar todos aqueles que trabalham na área de educação. E 2020, como eu tinha comentado com vocês aqui no início do vídeo, eu tinha alguns projetos de mudança na plataforma. Internamente já estou fazendo alguns, um deles foi travar a publicação. Agora tem que ter autorização minha. Isso se dá porque muita coisa que chegou ali, gente, não faz parte do âmbito de educação. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Então eu tive que botar esse filtro. Chega muita coisa para mim, não só de educação, mas também de faculdades, instituições federais. E, do possível, eu vou olhando e vou liberando. Só que, como eu disse, 2020 foi um ano de superação. Onde eu, por exemplo, tinha o meu horário todo certinho, a questão de escola, as escolas que eu leciono, a parte de horário só dedicada ao grupo. Para quem não percebeu, ou quem chegou agora, as vagas geralmente eram liberadas às 18 horas. Foram algumas pessoas que vieram pedir a mim. Pela grande quantidade de vagas que eram colocadas ali, muitas coisas, as pessoas perdiam. Então, às 18 horas, eu programava tudo que tinha que soltar e soltava tudo num pacote só. Então, eu não consegui manter esse horário por questões de trabalho de audiovisual. Ficar 12 horas sentados na frente de um computador com aula digital foi uma coisa assim, uma coisa assim, bem superada. Eu já tenho uma experiência na área de audiovisual, tem curso, tem corta-metragem. Alguns já até rodados e aí pelas redes sociais, enfim. Então, a divisão do tempo do grupo foi uma coisa assim, deu, de se adaptar mesmo. E eu espero que esse ano agora, conforme for a normalidade, volte. E eu quero também continuar contando com a participação de todos, né? Dando aquele... André, tem uma coisa aqui para a educação. Tem como você publicar, gente? Outra coisa também, tá? Quem faz trabalho de educação, dá aula particular, tem algum trabalho, pode mandar. Eu também vou liberar lá, tá? Tem gente que me manda pelo zap, a arte. Eu vou e jogo lá no facebook, tá? Então, também é um espaço voltado para divulgar o trabalho de todos aqui de educação, né? Também, né? Esse vídeo aqui, aqui para quem conhece o Rio de Janeiro, é a Avenida Brasil, né? Aqui é o Centro Olímpico. Está abandonado, enfim. E aqui é a bicicleta, né? Umas horas vagas, todo cuidado, claro, sanitário. A gente dá uma pedalada. Para a saúde, né? Que esse ano, como eu disse para vocês, cada um sabe onde o calo apertou, né? E outra coisa também que eu queria agradecer muito, né? Essas vagas que foram divulgadas no decorrer do ano. É claro que isso não é colocado ali. Mas muita gente vem por fora e agradece, consegue ser recolocado no trabalho. Uma satisfação imensa. Claro, o time vale. Sempre uma satisfação, né? Foi de uma dessas pessoas que, através de uma vaga que eu coloquei lá no grupo, de uma instituição que eu trabalho, hoje trabalha lá do meu lado, lá. E quando me viu pela primeira vez, me agradeceu. E isso é uma coisa que gratificante. Que não é só para mim, sim para todos aqueles que fazem essa ferramenta. E a vocês também, né? Que ajudam a divulgar suas vagas. Então, gente, eu espero que 2020 se encerque da melhor forma possível. Que todos estejam bem. O grupo, para vocês terem ideia, não é só do Rio de Janeiro, tá? Ele, um tempo, ele tomou uma dimensão nacional. Tem gente de fora do país que olha o grupo que eu sei. Chega coisa de fora para mim colocar também. Isso eu não consigo fazer esse ano. Espero que ano que vem eu consiga na área de educação. Mestrado, doutorado fora do país. E, cada vez mais, ele se torna um grupo diversificado, né? Acho que eu já contei lá atrás, onde esse grupo começou, né? Começou no mural de uma escola, lá em 2002. Vem passando por transformações. E eu espero que cada dia, cada ano, cada segundo, novas transformações ocorram. E hoje é o que é o Facebook, né? Então, eu desejo a todos aí um ótimo dia. fazer uma boa passagem de ano, que 2021 seja um ano de superação, de aprendizagem. Em que cada um, da melhor forma possível, aprenda, ensine. Que eu acho que é o primordial para quem trabalha com educação, né? E, antes de terminar aqui, não deixem de olhar lá que tem possíveis concursos públicos, tá? Estado do Rio de Janeiro e algumas prefeituras que já estão lançando alguns editais, tá bom? Então, desejar a todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que 2021 seja o ano de transformação. E eu vou terminar o dia com a pedalada, né? Bom, gente, um abração mesmo. Gratidão sempre a todos vocês. Aos outros grupos do Facebook que divulgam vagas, muito obrigado mesmo. Somos todos gratos por essa ferramenta e pela disposição e o trabalho de todos vocês. Um abração mesmo. E um feliz ano novo a todos. Até a próxima.